oi gente aí tudo beleza olha nós aqui de novo mais uma game play aí no canal lw games aí trazendo pra vocês o truck simulator é galera vou tirar essa webcam que essa webcam está muito travadinha hoje né galera vamos lá eu queria falar pra vocês que estamos há um tempo sem colocar gameplays aí no canal fazendo mais lives que gameplays ultimamente mas vamos lá hoje eu quero fazer uma gameplay especial e atendendo a pedidos aí do nosso amigo Jefferson Souza em homenagem a seu filho Matheus né ele tá me pedindo aí que façamos uma viagem e saindo de Feira de Santana até o destino de Uberaba o que que acontece eu não encontrei uma rota Feira de Santana Uberaba direto tá é então nós vamos fazer uma rota até Uberaba e pegando viagens nesse trecho beleza então a gente vai tá fazendo isso aí serão umas três a quatro gameplays aí é para não ficar muito longo também aí e cansativo gameplay gente é cansativo né mas vamos fazer bem bacana em homenagem a nosso amigo Jefferson Souza aí essa viagem aí da Feira de Santana até Uberaba em homenagem a seu filho Matheus Matheus aí ó seu pai pediu eu tô tendo com o maior carinho fazer essa homenagem pra você aí beleza então nós estamos aí com a minha 113H frontal aí lá do Souza SG galera é rapaz essa aí tá rodando final.36 aí ah galera esquece de falar nós estamos no Euro Truck Simulator versão.36 oficial já saiu oficial galera e nós estamos aí no Mapa A.A. né hoje eu tô gravando o vídeo no dia 4 o Mapa A.A. vai ser lançado no dia 6 são dois dias para o lançamento aí do Mapa A.A. já vou estar postando o vídeo aí antecipado eu não sei se vai cair no dia 4 se vai cair no dia 5 esse vídeo mas eu tô gravando dois dias antes porque aí Laura que você já tem o Mapa A.A. é porque eu sou membro lá do canal do Mapa A.A. e quem é membro aí tem uma regalia aí uma delas aí é receber antecipadamente as atualizações do Mapa A.A. do Mapa A.A. tá galera então já recebi a minha atualização já estou rodando se tiver alguma atualização até sexta-feira o restante vai estar anunciando a gente vai baixar de novo também então é bem tranquilo tá então vamos lá nós estamos aí com o meu caminhão aí 103H frontal aí lá do Souza SG tá gente tô com o reblock próprio também aí beleza ok tô com o caminhão com a carroceria bacana já ali inclusive nós estamos aqui em Feira de Santana nós vamos sair até Vitória da Conquista tá carregados aí com vigas de metal viu galera então vamos ver vamos lá aí ó já estamos carregados beleza aí ó vamos sair aqui de Feira de Santana até aí até aí é Vitória da Conquista com 19 toneladas tá gente vamos ver esse caminhãozinho vai aguentar o tranco aí hein vamos ver hein vamos ver vamos lá covid-feira tô carregado ó tá vai desse cara bem devagarinho aí vire à esquerda ó o E mais um sinal Vou passar por aqui, vai descobrir esse pedacinho aqui, lá eu já descobri Esse daqui também sai lá Abre Subimento aí É rapaz, o som desse caminhão é alto demais Continue à direita e depois vire à direita Baixei um pouquinho o som aí galera, vamos ver se melhora Vire à direita Estou levando é muito sinal hoje Estamos saindo de Feira de Santana Aqui na Bahia Estamos descendo aí Uma vitória da conquista Lembra do nosso revoque guerra, revoque próprio Pack de rodas do Souls SG Rodas e pneus, tá galera Estou descendo do Soul Game, perdão O caminhão é do Souls SG Pack de rodas aí é do Soul Game Tá galera, versão 3.0 Depois eu vou até olhar se atualizou Já vamos ver, são 4.0 Quem sabe Mapear versão 5.2 Lançamento dia 6 de Dezembro galera De 2019 Tá, eu tenho a versão antecipada aí Estamos descendo a 116 aí Uma vitória da conquista Lançando dia 6 de Motô bonito esse caminhão, hein, galera? Motô lindo! Ei, lasqueira, hein? Galera, aproveita a embala aí. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se! Clicar nos sininhos aí pra receber as notificações gerais aí, galera. Marque todas, tá, gente? Pra receber tudo que o canal aí manda pra vocês, beleza? Inclusive as lives também, hein? E não esqueça também de deixar aquele like, galera, pra ajudar o canal aí. Estou errando as marchas do caminhão. Fiquei jogando outro jogo, agora fica apanhando a pedra, passando a pedra. Fica em frente. Fica em frente. Tchau, tchau. Tchau. Rafael Jambreiro, chegando aí, mais uma cidade descoberta aqui no Lapa A. Liga em frente. Tchau. 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 Estamos em milagres, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O trânsito tá carregado, hein, galera? Agora é a noite, hein? Tchau, tchau. 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 Tô chegando à vitória da conquista, galera. Atrasados, mas tô chegando, hein? Era 147 quase, hein? Bateria em mim atrás aí. Ah, belezura, hein? Ah, belezura. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.